As equipes de saúde não conseguiram coletar material para pesquisa devido ao estágio avançado de decomposição. As informações são de que em uma fazenda que faz divisa em Santa Rita de Caldas, foram localizados quatro animais mortos, sendo duas ossadas e dois macacos em estado de decomposição. No bairro da Forquilha, na divisa entre András e Vitura de Minas, foi localizada mais uma ossada. E uma também foi encontrada no bairro do Pântano. É uma situação bem preocupante na região, porque mesmo que a gente não consiga se confirmar que eles podem ter ido a obra para a febre amarela, então não tem como confirmar isso por causa do estado de decomposição que estava. Alguns, quatro foram ossadas em um estado de decomposição, então não tem como fazer esse exame. Mas como a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde ambiental trabalham em cima de suspeita, já muda o cenário epidemiológico em relação ao bloqueio da febre amarela. De acordo com informações da Secretaria Estadual, os macacos prestam importante auxílio no combate à febre amarela. Por adoecerem primeiro, dão às autoridades informações valiosas sobre a circulação do vírus. O achado de macacos mortos serve de alerta para que os órgãos de saúde pública iniciem campanhas de vacinação. O macaco, no meio silvestre, ele é o único hospedeiro que adoece com a febre amarela, então o macaco nada mais é também que vítima da febre amarela. E o ser humano, ao entrar na área de mata ou próximo à região de mata, o mosquito que circula no meio silvestre, contaminado, pica o ser humano e acaba transmitindo para o ser humano. Então a gente faz um alerta à população, o macaco não é o culpado, então às vezes pode acontecer as pessoas maltratarem o animal, o macaco, ou querer matar o macaco, não faça isso porque ele também é vítima. Então entre em contato com a gente para que possa fazer uma investigação na área. De acordo com o Supervisor Aldo, novas pesquisas devem ser feitas nas áreas onde os macacos foram encontrados. A orientação é para que as comunidades rurais não entrem em pânico, já que não há nenhuma confirmação se as mortes têm relação com a febre amarela. A gente já esteve na área, provavelmente nessa semana a gente vai estar voltando na área lá, até porque há suspeita de outros macacos mortos na região, então a gente vai estar fazendo uma investigação para levantamento desses dados. Mas em relação ao bloqueio da doença, uma possível doença, que não é confirmado que eles morreram por febre amarela, já está sendo feito um bloqueio naquela região, os bairros que fazem divisa com Ibitura naquela área, que são o bairro do Pântano e Lodo. Então já tem uma equipe de vacinação que já vão estar trabalhando naquela área, priorizando a vacina para aquela população. E sobre a captura desses mosquitos, é feito somente por um técnico da Regional de Saúde. Então a gente ainda não tem essa informação, mas se confirmar mais morte de macaco nessa região, provavelmente isso vai acontecer. A gente continua fazendo um alerta para toda a população do município de Andradas, que se encontrar algum macaco morto, entrar em contato imediatamente com a vigilância, porque a gente faz o nosso trabalho e também aciona o nível central. A gente aciona Pouso Alegre, que imediatamente vai avisar Belo Horizonte. Isso tem uma repercussão muito grande, porque se confirmando mais morte de macaco, provavelmente a Secretaria do Estado envia mais doses para o município, caso a demanda não dê. O setor de saúde de Andradas iniciou a vacinação contra a febre amarela nesta semana, nas comunidades rurais. Os agentes estiveram nos bairros Lobos e Pântano. E a campanha se estende nos próximos dias. Nesta terça-feira, das 8 às 12 horas, no Distrito do Óleo e no Distrito da Gramínia. Na quarta-feira, das 8 às 12 horas, no Distrito do Campestrinho e bairro da Barra. A gente tem dados de aproximadamente 50% de letalidade das pessoas que contraem a doença. Mas, em contrapartida, a vacina é bastante eficaz. Ela tem uma cobertura de imunização de 95%. Então, é uma vacina bastante segura e que tem bons resultados. Então, não deixe de vacinar. A pessoa que estiver dentro da faixa de vacinação, procure os postos de vacinação, vão ser orientados sobre a vacinação.